Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo também, que bom estar aqui hoje para mais um vídeo. E olha, já vou pedir para você de cara deixar aquela curtida no vídeo, já deixa também aí os recadinhos, as mensagens, sugestões nos comentários, tá? Já vai se programando. A gente vai falar sobre a creatina, né, que muitos esportistas aí, o pessoal que dá musculação, o pessoal da ginástica gosta de tomar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre ela, porque não é só eles que precisam, a gente precisa também. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre a creatina para vocês, tá bom? Antes de começar, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, eu te convido aqui a participar, fazer essa parceria, ficar aqui comigo inscrito no canal, tá bom? Vamos lá então? Gente, a creatina, ela é um composto, aonde ela é assim, rica em aminoácidos. Ela é um aminoácido, na verdade, é um composto de aminoácidos, né? Ela tem a clicina, ela tem a arginina e ela tem a metionina, que são os aminoácidos ali super importantes. Ela é naturalmente produzida pelo nosso organismo, é o que faz a gente ter energia, né, o dia todo. Ela favorece ali todo o desenvolvimento das fibras musculares, ela melhora todo o desempenho físico, através do ganho da massa muscular, e ela diminui também os riscos de lesões, né, nos músculos. Quando a gente faz muito exercício, é ela que protege o nosso músculo, que vai evitar ali as lesões. É o ideal, você vai falar pra mim assim, Neuza, mas aonde eu encontro essa vitamina? Vou ter que tomar em cápsula e tal? Bom, a gente tem alguns alimentos que contêm a creatina, que são frango, peixe, ovo, frutos do mar, o leite e derivados, né, o queijo. Todos eles contêm a creatina. Porém, às vezes a gente não tem o necessário ali pra gente poder consumir. A gente não consome o necessário. E às vezes o nosso organismo não tá produzindo o ideal também. Principalmente se eu faço muito academia. Se eu vou pra academia, eu faço muito exercício físico, ou eu tenho um trabalho mais pesado. Aí eu tenho um gasto maior, né? Então é necessário que a gente faça, assim, essa reposição e faça aí a complementação. Só que lembrando, você faz e toma sempre antes do exercício físico ou logo depois. Então tem duas formas de tomar. Ou você toma ali meia hora, uma hora antes, ou você toma logo depois do exercício físico, tá bom? É importante ter aí essa ponderação. Porque ela só vai ter o aumento da massa muscular. Você só vai ganhar a massa se você fizer o exercício. Se você não fizer o exercício, você não ganha a massa também. Não é milagre. O próprio organismo acaba ali tendo desempenho e mandando embora. A gente tem que tomar um cuidado pra não sobrecarregar. E não tomar em excesso. A quantidade que você toma é mínima. É bem pouquinho mesmo. Pra você ter uma ideia, uma colherzinha ali de chá é o suficiente pra você pôr no teu suco. Ou na sua água e tomar. Não precisa mais do que isso, tá bom? Gente, eu acho que de creatina, que a gente poderia falar, seria isso. Porque o nosso organismo já tem. Eu acho que ela é mais indicada realmente pra quem faz muito exercício, pra quem faz atividade física e quer ganhar massa muscular. Ou aquela pessoa que por algum motivo perdeu massa muscular, né? Porque ficou doente, ficou acamado. Pessoas que fazem alguns tipos de cirurgia, fica muito tempo debilitado, perde muita massa. Aí, pra recuperar essa massa, pode introduzir também na dieta a creatina. Fazendo exercício, nem que for exercício leve, né? E já tem ali uma reposição, tem um complemento suplementar ali que vai ser bom pra sua saúde e pros seus músculos, que você vai sentir os músculos mais fortalecidos, evitando câimbras, por exemplo, tá bom? Aí, com certeza, você vai evitar que apareçam essas câimbras, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado. Dúvidas, sugestões, perguntas, o que vocês quiserem deixar aqui nos comentários, eu sou bem-vinda. Quem não quiser escrever, tiver com preguiça, deixa um coraçãozinho, um joinha, tá bom? Eu agradeço, deixa uma carinha aí pra mim, tá? Obrigada, até mais, até o próximo vídeo. Obrigada, tchau. Tchau.